Glória a Deus Salve a irmã da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus No Salmo 126, versículo 1 diz assim Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém Parecia que estávamos sonhando Como rimos e cantamos de alegria Então as outras nações disseram O Senhor fez grandes coisas por eles De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós E por isso estamos alegres Louvado seja Deus De fato, esse Salmo fala sobre as nossas vidas A caravana daqui de Sergipe Primeira vez aqui em São Paulo Primeira vez andando de avião Louvado seja Deus Primeira vez participando de um congresso tão grande Tão lindo Louvado seja Deus E nós estamos alegres Gratos a Deus Com os nossos corações palpitando Louvado seja Deus Iremos levar muitas bênçãos Para aquele estado em nome de Jesus, amém? E eu quero agradecer também a todos A todos que nos ajudaram Para estarmos aqui nessa noite Louvado seja Deus Direto ou indiretamente Aleluia Eu não sou cantora Mas eu sou adoradora E se você é adorador Louve junto comigo Em nome de Jesus Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Ele faz o que ele quer Correirando e forte até o inferno Aleluia Canta e luta sem lutar Vem se a luta e faz cantar O inimigo ele é seu pai Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Vai mudar A sua história Hoje aqui E quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Pois promete entregar Pois a dor em descer E faz a água subir E se ele sobrar Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem teu E derrubar o som O seu braço é capaz De parar o teu mal Alguém? Meu irmão Aleluia Este é o Deus dos deuses Não há Deus como nosso Deus Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha luta sem lutar Vem se a luta e faz cantar O inimigo ele é seu pai Seu pai Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Ele já mudou A sua história Hoje aqui E quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Quando manda mensagem Faz profeta e nega Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele sobrar Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem Pega o homem sem Deus E derrama o som O seu braço é capaz De parar o teu mal Este é o Deus dos deuses E se ele sobrar E se ele sobrar Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o Deus dos deuses Pega o homem sem Deus Meu irmão Meu irmão Aleluia Eu agradeço a oportunidade Jesus